No dia 1º de março de 1930, Júlio Prestes foi eleito e seria o 14º presidente do Brasil, mas em 24 de outubro de 1930, com o movimento armado chamado de Revolução de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto pelas Forças Armadas no que ficou conhecido como Golpe de 1930 e foi sucedido por uma junta provisória impedindo a posse de Júlio Prestes que seria no dia 15 de novembro. Essa junta provisória, chamada de Junta Governativa Provisória de 1930 e também conhecida como Primeira Junta Militar ou Junta Pacificadora, era composta pelo general Augusto Tasso Fragoso, pelo almirante José Isaías de Noronha e pelo general João de Deus Mena Barreto. Governou até o dia 3 de novembro de 1930.